Bem, eu estava com muito sono e então decidi gravar esse vídeo. Eu não tinha nada pra fazer também, eu não tava com a fim de dormir, mas eu tava com sono. Então eu gravei isso e se eu falei alguma besteira aí é porque eu tava muito chamado de sono. Então é isso, fica com o vídeo. Beleza, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Tá sem som? Ah não, tá com sono, acabou de passar a música. Não era pra ele estar falando? Calma, não sei. Acho que era. Ih, bugou? Deixa eu pular, essa parte todo mundo já viu. Aqui. Ah, shit. Here we go again. Oh, girl, oh, girl. Oh, oh. Oh, oh. Ai. Tem aqui lá pro C do mapa, pro CJ. Vamo lá, vamo lá. Todo mundo buzina pra mim? Eu tô na minha faixa, caramba. Agora é aquela cena lá, né? Aquela cena clássica. Ai, tô. Cheguei em casa. Nossa. Nossa, mano. Que saudade de casa, cara. Olha o meu videogame, mano. Quer dizer, a foto da minha mãe aqui, cara. Que saudade. Ai. O que que eu faço agora? É que tá sem áudio antes do plugin. Mas daí depois... Ai, ai. Mano. O que que eu faço? Caramba, eu não sei. Ai, eu vou sentar aqui. É isso aí. Ai. Ai, ai. Ai, que saudade. Que saudade. Ai, ai. O que que tá acontecendo aqui? Eu sou eu, Big Smoke. Car, car. Jill, Jill. Ah. Car. Ah. Quanto tempo, meu chapa. Vem cá, me dá um abraço. Blá, 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 blá. Então, vamo lá. Legal. Pulei, pulei. Ai, que susto. Fui explodir o nosso carro e agora vamo pegar a bike. E vamo atrás dos caras, mano. Vamo lá, vamo lá. Ah, não. Eu tenho que seguir e seguir o... Sweet. Chegamo. Pronto, agora os caras no vento. Eu tenho que ver com esses caras, mas eu vou mostrar pra esses caras que são gangsta. Por que esse caras? Ah, cara do cara. Tá sem áudio agora que eu fui ver. Ai, nós damos fuga nos caras ali, mano. É isso aí. Nós... Acho que errou o Sweet dando... Dando... Ai, caramba. Como é grau. Oh, mano. Vocês querem andar aí de bike? O que vocês querem fazer agora, mano? O que vocês querem? Vamo nos separar, beleza? Beleza. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti